Esse hoje é pra quem tem estômago forte, hein. Pois é, vamos começar relembrando um momento incrível, porque, como muitos de nós, a Paula também tem, né, um pezinho na ansiedade. Oh, meu Deus, que coisa forte. Roda aí, por favor. Meu Deus do céu. Faltou escrever em cenas fortes, imagens fortes. O que eu acho que pode acontecer é o seguinte. Aí foi isso. E... Já indica um. Aí não dá tempo de ninguém combinar votos, você entende? Por isso que você tá indo naquele quarto, você converse logo. Olha, já voltamos aqui pra Paula poder se deliciar, né, com... Que é a do que Deus. Um pé falso. Que pé lindo, né? Meu Deus. Por que a unha do pé, Paula? Você sabia que isso aqui é um pé cenográfico? Sabia. Olha que maravilhoso, gente. Sim. Mas então, a unha da mão não é mais fácil? Cara, até me perguntaram isso. Por que a unha do pé? Por quê? Não é mais difícil chegar na boca? Não. Engraçado que é porque, assim, eu ia muito pra roça, essas coisas. E aí, às vezes, que de sobrevivência? Não tinha um cortador de unha, não tinha uma tesoura, não tinha um alicate? Vai com o dente. Vai com o dente mesmo. Mas é pra não ficar grande? Ou é pelo prazer de roer? Só que aí não foi a unha. Foi um corinho que tava machucando... Olha só isso aqui, ó. Até agora, tá vendo? Só que eu não dou como... Mas você prefere a do pé ou a da mão? A da mão, se eu puxar, vai sangrar como sangrou uma lá, entendeu? Entendi. Quando eu vi o do pé e eu com aquela ansiedade, eu puxei o do pé. Aqui, ó. Um cortador também pra você. Obrigada. Pra você ficar... Mas aqui não pode. É. E tem que ser na área de higienização, porque senão você vai levar. E tem que estar esterilizado. Eu levei estalagada. Mas quem nunca, né, gente? Eu levei estalagada. Quem nunca. Quem nunca o quê, Bruno? Só eu que fiz isso, Bruno. Ah, não. Quem nunca? Tu nunca? Fez? Ou eu ia do pé? Eu? Ué, gente. Depois do banho? Não, quando eu era pequeno. Então, olha aí, ó. Não, não, não. Você não. Lógico que não, né? Não, eu tô sozinha nisso. Vamos fazer outra. Não, eu tô sozinha nisso. Vamos, vamos. Pelo amor de Deus. Bota o pezinho aí. Deixa aí, deixa aí. Vamos lá, hein. E agora, hein, Bruno? Olha, eu sou bagunceiro arrumadinho, então tenho lugar de fala. O povo é bem zoneado lá na casa. Mas o que foi esse episódio da bota na cozinha, gente? Tcharam! Vamos ver o nosso querido VP. Lembra que negócio? É suja aí, pô. É suja aí, pô. Aqui tá... Deixa eu limpar depois. Gente, sem condições, gente. Vou limpar depois. O que foi? O que foi? O que foi? Isso é a bota dela, hein? Gente! Não! Meu Deus! Isso é o quê? Sapato, mano. A bota da Bruna. Não é minha bota, não? Não. Da Marvila. Ah, gente. Tá vendo essa bota? Aí é esculagem. Isso aí quem foi? Quem foi? Eu vou sair, Gaga. Lembra não. Dessa não. Ai, mano. Tu isolou a bota, cara. Cara, era bota na lixeira. Todo after dos cria tinha bota na lixeira. O Bruno, Bruno Gag. Aí me veio com uma bota no fundo da gaveta, logo no dia que eu tive pra dar uma faxina na cozinha. Ah, não. Você encontra como, gente? Aí você te revoltou. Não, me revoltou. Joguei a bota lá na... De quem era, afinal, a bota? Da Marvila. Era ela mesmo? Era da Marvila. Falei, Marvila, topa, joguei pra lá. Falei, ah... Se fosse a Ana Clara com bota, hein? Ah, não. A gente ia brincar. Ainda mais uma bota bonita daquela. Porque ninguém pode falar da bota da Ana Clara. Por favor. Mas o Bruno gosta de um after, hein? Ele é... Jogou parofa de milho pra cima. Mas quando você aluga a casa assim com os amigos, rola essas paradas de esconderem as coisas no armário? Eu não sei se a galera costuma botar bota dentro do armário da cozinha, né? Mas no Big Brother rola de tudo. Quem é a pessoa mais zoneira da casa? Mais o quê? Zoneira? Bruno quando tá bêbado. É? Quando tá sal... Me deu até um frio na barriga. Quando tá sal... Me deu até um frio na barriga. É Bruna. Bruna. Ah, Bruna, bate. Posta. Bruna, gaga. Bruna e Bruna. Bruna quando tá boazinha. Bruna quando tá boazinha. Bruno gaga. É, e Bruno quando tá mamado. Então, Bruna sóbria. E Bruno quando tá mamado. E Bruno na... É a dupla, embatida. A manguaça. É. Gente, muito bom. Mas olha, terrível, gente. E quem dessa edição é o xerife da faxina? Tem alguém? Sapato. Quero a ver sapato. Sapato. Sapato, pô. É a tia Lutz. É o dono da casa. É a tia Lutz. É abusado. Eu quero esse sapato. Ele ia me dar muito expor. Ah, ia. Mas olha, vamos continuar porque ainda tem mais um prato pra gente revelar. E a parada é o seguinte. A Paula saiu da casa sem derramar uma lágrima. É, mas segundo os nerds especialistas que habitam a Deep Web do Big Brother Brasil, o que ela mais fez foi chorar no programa. E já chorou aqui hoje. Pois é. Vamos relembrar. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Então nada mais justo que o último prato. Uma chupeta. Eu achei que era chupeta Não é uma chupeta, é uma cebola Pra caprichar do cheiro E acredita que eu aproveitei uma cebola lá E eu cortei pra chorar pelo Gabriel Então eu aproveitei a cortadinha da cebola Pega lá amigo, rapidinho Agora você pode ficar à vontade Pode chorar à vontade Porque aqui a gente não tem Miséria Pode chorar mesmo Pode chorar Teve gente inclusive falando nas redes sociais Que seu choro às vezes parecia uma coisa de estratégia Fazer BT O que você achou disso? Ainda nem vi isso, tu tá me contando agora Aí ela seria a Fernanda Montenegro Eu também acho Mas a galera né Aprendiz de Fernanda Montenegro Não gente, eu choro mesmo Não sou blazer não, eu sou emocionada mesmo E o Big Brother faz isso Uma mistura de emoções você não consegue Você vira um liquidificador de emoção O público do Big Brother é tão esperto Que consegue ver se o choro é falso Você acha que comove o público? Não, o público não é bobo né Não, comove não Comove não Comove é você que tá lá dentro E aí cabe ao público decidir se é verdade ou se é mentira Deixa o público fungar Você acha que você chorou mais de que dentro do BBB? Raiva, tristeza, felicidade, saudade? Saudade Saudade Nos últimos dias você chorou muito de raiva E? And? Decepção And? Traição Raiva Deixa ela falar Muita Eu tô tentando adivinhar Ele fica aqui ó Não tá And? Não, and? Essa decepção, essa raiva Não, foi muito disso Foi né Foi um liquidificador de emoções Imagino Olha mas a